Camaradas, bom dia. Ao contrário do que algumas pessoas que não me conhecem possam pensar, eu sou uma pessoa extremamente individualista, do ponto de vista político. Explico-me quando digo, uso a palavra individualista. Sou uma pessoa que não gosto de pertencer a grupos, não gosto, não tenho espírito de gangue, não tenho espírito de gueto e sou uma pessoa que tem as minhas próprias ideias, as minhas próprias convicções e defendo-as. Não sou uma pessoa de gangue, de gueto. Entretanto, tendo lido informações graves, postas informações graves, postas a circular, e que para qualquer pessoa que tenha o mínimo de discernimento, não é preciso ter muita experiência política, fica claro que as notícias ou boatos postos a circular nas redes sociais envolvendo o meu nome, o nome da camarada Jamila Prata, o nome do camarada Célio Mauro e outros, só podem vir de elementos da JMPLA e só podem ter, portanto, origem em problemas internos que existem na JMPLA. Eu até vou parar, vou deixar-vos ler esta parte para digerirem e depois vou continuar. Camaradas, justifico esta minha intervenção no grupo do Comitê Provincial de Luanda, acerca desta matéria, e também no grupo WhatsApp, Luanda Alerta, os camaradas, sobretudo o camarada Soba Malange e o camarada Célio Mauro, os outros camaradas eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, o camarada Soba Malange também não conheço pessoalmente, mas tenho acompanhado o trabalho. Mas os camaradas que estão visados neste artigo são dos camaradas que eu tenho visto nas redes sociais a defenderem de forma mais acérrima e constante o presidente do MPLA, camarada J. Eduardo Xandes. Defender o MPLA, mas sobretudo o camarada presidente J. Eduardo Xandes. E eu, como militante, que tenho como obrigação estar ao lado incondicionalmente do líder do meu partido, sinto-me na obrigação de cumprir o meu papel em defesa destes camaradas, porque eu creio que se fossem infiltrados, não fariam tanta propaganda de forma tão acérrima ao líder do MPLA, camarada J. Eduardo Xandes. Caso o camarada Célio Mauro, que é o único que eu conheço, que aparece ali a ser acusado de fazer parte das associações secretas. Caso o camarada Célio Mauro, se de facto pertenceu à Casa CE, eu pertenço à Casa CE, então eu creio que estou a fazer um bom trabalho enquanto militante do MPLA, porque estou a entreter o camarada Célio Mauro em atividades associativas, dar-lhe bastante trabalho, e o tempo que ele está ocupado a lançar dados sobre o que está a acontecer numa associação que nada tem a ver com o partido e ao qual não tem acesso a nenhum tipo de base de dados e a nenhum tipo de documento, portanto está entretido com isto e então está até pouco tempo para fazer o trabalho para a Casa CE. Aliás, eu, enquanto pessoa formada em comunicação, tenho que dizer que o camarada Célio Mauro é bom no que faz. O camarada Célio Mauro é muito bom no que faz. E se é quadro da Casa CE ou se foi quadro da Casa CE, que eu tenho a certeza absoluta que não é, mas obviamente não podemos formar um fogo por ninguém, ainda bem que estamos a conseguir engajar um quadro bastante capaz e competente da Casa CE em trabalho para o MPLA, porque a Casa CE é que está a perder, então estamos a fazer um bom trabalho. E tal como muitos dissidentes da UNITA, a Casa CE, todo tipo de partidos, estão no MPLA, alguns até são deputados, então também podemos aproveitar esse camarada e pô-lo a trabalhar ao serviço do MPLA. Não sei qual é o problema. E aproveito a presença do primeiro secretário da JMPLA, provincial de Luanda, neste grupo. Não sei se o primeiro secretário nacional está, creio que abandonou o grupo da última vez que eu fiz umas declarações, que foram encaradas como críticas à JMPLA. E eu reitero aqui, não estou a fazer críticas à JMPLA. Não é a JMPLA como organização, não. Há pessoas dentro da JMPLA que estão a causar estes problemas. Apelamos à direção da JMPLA que identifique estes camaradas, que saiba quem dentro da JMPLA está a causar este tipo de distúrbios, que se disciplina, que se puna, quem de facto está a tentar criar esta desunião, quem de facto está a utilizar estes métodos e a querer subverter as normas e o estatuto do nosso partido. Eu apelo à direção da JMPLA que se empenhe, e eu sei que o camarada Sérgio Luter Rescova Joaquim tem isso como objetivo maior, porque eu ouvi um pronunciamento seu, recente, da disciplina, portanto, a meritocracia. Mas acima de tudo, tenho ouvido falar muito em disciplina recentemente. E eu creio que na JMPLA tem que haver um trabalho. E sei que o camarada Luter é capaz de pôr ordem na casa. Apelo à primeira cidade provincial, que leva a mensagem aqui em direito. Mas estamos em vespas de eleições. Tem que se pôr os pingos nos isos e pôr as camaradas no lugar. Como eu ia dizendo, já há bastante que eu me preocupo, enquanto militante do MPLA, com a situação da JMPLA, que me parece que é preocupante. Alguns mais velhos dizem, e eu, enquanto jovem, tenho que lhes dar razão, que a maturidade que a maior parte dos jovens tinham no tempo em que eles eram jovens, não é igual à maturidade que nós estamos, ao nível de maturidade que nós estamos a apreciar e a observar hoje, na nossa juventude partidária. Eu creio que o facto de estarem a abrir oportunidades para jovens e o facto de termos podido presenciar situações em que jovens precoces alcançaram lugares de relevo e de destaque, como, por exemplo, o Valde Carvalho, outros, portanto, o João Pinto, o meu próprio caso, e outros jovens que tiveram estas oportunidades e surpreenderam pela positiva, pelo seu desempenho, como o Milka KQS e outros casos, creio que podem estar a baralhar a maioria das pessoas e, sobretudo, a juventude. Também tivemos situações, e enquanto militante, estamos no foro partidário, e creio que eu posso falar, também, e aviso já, camaradas, que se este áudio vazar para fora do grupo, eu irei até o fim do mundo para identificar quem o fez. Peço que isto se mantenha em foro partidário. Vou continuar o meu raciocínio. E tal como também podemos observar casos de jovens não tão bem preparados, que hoje a militância não era suficiente, do ponto de vista da maioria dos militantes, alcançarem posições de grande destaque no partido, como o Comitê Central, ou cargos, portanto, no legislativo, e em várias outras áreas da sociedade, inclusive no executivo, creio que, então, foi criado um precedente, e as pessoas acham que estas pequenas exceções já se tornaram a norma. Então, têm uma ideia errada de que é com base na intriga, no encosto, entre aspas, no leve e trás, e na formação de grupos ou gangues, à volta de pessoas que se entende, que estão em destaque, por motivos de meritórios, ou por motivos de influência social, que se consegue alcançar o topo. Como eu ia dizendo, já há bastante que eu me preocupo, enquanto militante do MPLA, com a situação da J.M.PLA, que me parece que é preocupante. Alguns mais velhos dizem, e eu, enquanto jovem, tenho que lhes dar razão, que a maturidade que a maior parte dos jovens tinham no tempo em que eles eram jovens, não é igual à maturidade que, portanto, que nós estamos, ao nível de maturidade que nós estamos a apreciar e a observar hoje na nossa juventude partidária. Eu creio que o facto de estarem a abrir oportunidades para jovens e o facto de termos tido e, portanto, podido presenciar situações em que jovens precoces alcançaram lugares de relevo e de destaque, como, por exemplo, o Luval de Carvalho, outros, portanto, o João Pinto, o meu próprio caso, e outros jovens que tiveram estas oportunidades e se surpreenderam pela positiva, pelo seu desempenho com o Milka KQS e outros casos, creio que podem estar a baralhar a maioria das pessoas e, sobretudo, a juventude. Também tivemos situações e, enquanto militar, estamos num foro partidário e creio que eu posso falar, também e aviso já, camaradas, que se este áudio vazar para fora do grupo, eu irei até o fim do mundo para identificar quem o fez. Peço que isto se mantenha em foro partidário. Vou continuar o meu raciocínio. E, tal como também podemos observar casos de jovens não tão bem preparados, que hoje a militância não era suficiente do ponto de vista da maioria dos militantes alcançarem posições de grande destaque no partido, como o Comitê Central ou cargos portanto no legislativo e em várias outras áreas da sociedade, inclusive no executivo, creio que, então, foi criado um precedente e as pessoas acham que estas pequenas exceções já se tornaram a norma. Então, têm uma ideia errada de que é com base na intriga, no encosto, entre aspas, no levitraz e na formação de grupos ou gangues à volta de pessoas que se entende que estão em destaque por motivos meritórios ou por motivos de influência social que se conseguem alcançar o topo. Eis que, e que suponho eu que derivado do facto de Angola ser um país novo, em que há muitas crianças, a população está a crescer muito rápido e a maioria da população é jovem, nós acabamos por ser um partido com uma base militante maioritariamente jovem, ou que se por um lado é muito bom, porque se quer dizer que o MPLA tem muito futuro e Angola é um país de futuro, por outro também tem o lado negativo que é tanto a impetuosidade, a imaturidade e às vezes a falta de discernimento para julgar situações do cotidiano e não só da maneira mais sensata. Camarada Rivaldo, eu também não estou a falar de cor, não estou a falar à toa. Posso parecer uma pessoa muito intempestiva, como muitos acham, e muito impulsiva, mas eu não falo à toa. Obrigado.